Música 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 Bois pessoal Dei quei Fala Fumanas e sejam bem vindos um novo episódio de O Último Humano. Estou super empolgado para dizer que finalmente estamos a avançar imenso na série e eu acho que já neste episódio vou preparar as coisas e no próximo vamos conseguir ir à lua. É tão simples quanto isso. Eu pensava que ia ser bem mais complexo nós íamos demorar semanas talvez episódios muitos episódios mesmo mas já temos que tecnicamente quase tudo pronto e eu vou mostrar hoje. Ok nós estamos nesta ilha pessoal que o meio de minha vista eu estive a procurar algumas algumas máquinas e tal e tudo é muito mais simplificado que o Galactic Craft o que torna as coisas interessantes. Eu tentava não morrer portanto é eu no último episódio eu fiquei de ver o que é que tinha nesta ilha para quem está assim um bocado sem saber o que fazer nós estamos a viver naquela naquele laboratório a lab do Phenom talvez vá ter um nome eu ainda não batizei algo assim mas depois nós vimos assim do nada esta ilha gigante aqui no meio do nada eu estou curioso para saber se tem alguma coisa de jeito se tiver tipo diamantes vai ser ótimo para fazer algumas das novas coisas que nós precisamos de fazer com o compressor portanto que é uma das máquinas que nós utilizamos eu quero agradecer a todos que têm apoiado pessoal se vocês estiverem a curtir e querem que eu continue a trazer episódios diariamente basicamente os máquinas gostei com a testa bora tentar chegar aos 10 mil gostei é super importante contar convosco e é ah eu estou sem textura pessoal porque Minecraft hoje foi abaixo completamente ok ok tem aqui ah estou a ser consumido pelas slimes ok isto é uma slime block ok congeals purple slime eu estava ali a ver pessoal mas ok é só um género de uma coisa de água slime e grã ah oh isto é um spawner de slimes sério espera o que é que eu posso fazer com isto ah ok posso fazer uma uma destas coisas oh posso fazer um adventure backpack com estas slimes ou seja vamos matar estas coisas pessoal peço desculpa slimes eu estava aqui a procurar também os rockets para saber o que é que nós precisamos tipo não é muito complicado não é nada complicado ok acho eu espero eu ah mas vamos ver isso daqui a pouco pessoal nós vamos voltar ao nosso laboratório ah e vai ser brutal vai ser demais mas não se surpreendam não se surpreendam se já tipo amanhã amanhã preparemos a nossa saída à lua eu não sei bem como é que eu vou fazer ainda eu não tenho a certeza eu posso banhar isto yeah ok congealed purple slime eu não faço ideia se eu posso tipo craftar alguma coisa nope não dá para fazer nada ótimo eu acho que então podemos fazer por exemplo uma cable facade é eu não faço ideia nós vamos levar algumas pode ser que sejam úteis mais tarde agora só gostava de saber como é que nós vamos descer é essa mesmo uá as árvores são feitas de slime até tipo domingas gay uh ok isto torna-se slime isto pode ser útil vamos levar algumas rapidamente uou ok eu estou gostando bastante do som é bastante interessante ok hum agora como é que nós vamos chegar ao chão vocês perguntam eu não sei eu acho que vou cavar um buraco hum e é seja o que Deus quiser algo assim ok vamos fazer tipo um buraco aqui hum ter ferramentas de jeito era ótimo ok hum ter uma pá fazemos aqui tipo um buraco mas como é que isto resulte eu não sei bem tipo do que é que é feito este este chão isto parece ser tipo uma terra apenas isto está a demorar imenso nope ok deixa lá estar isso pessoal vamos ter que utilizar outra técnica outra técnica completamente diferente vamos tentar fazer tipo não para com isso ok eu quero voltar ao meu laboratório eu quero voltar ao meu laboratório ferronástico ok vamos tentar fazer tipo uau esta terra é é complicada uou eu acho que precisava tipo uma pá uma pá seria a coisa indicada mas vamos ter que utilizar isto eu peço desculpa pessoal mas eu acho que vocês já estão percebendo o que é que eu quero fazer ok yeah yeah ok pessoal agora vamos tapar isto e com a vanga não isto foi isto foi muito inteligente felizmente pessoal eu tenho uau 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 caiu um meteorito pessoal felizmente eu não desativei aquela opção de perder os itens pessoal eu tinha aqui as minhas coisas e tal mas os meus itens não desapareceram agora que é um meteorito e algures eu não faço idea aonde mas eu acho vamos ah voltar a nossa casa ah que susto eu to com medo pessoal ok isto vai ativar querem ver pessoal é uma armadilha para zombies eu detirei mas ok estamos prontos pessoal vamos começar a fazer umas coisas interessantes Eu também já tenho aqui mais madeira Eu acho que vou deixar isto dentro de casa Provavelmente Vocês lembram-se que eu coloquei tipo A minha carne de zombie pendurada A secar, eu não sei se vocês se lembram Acho que há dois episódios Algo assim, cá está ela Ok, esta é a carne de zombie final Ah, espera Como é que eu apanho isto? Ah, assim Ok, chama-se Monster Jerky E se nós comermos ela é bastante boa Ela repara-nos imensa vida Eu vou apanhar isto e vou levar até a nossa casa E lá colocamos isto novamente Eu não apanhei isto Ah, não, apanhei, ok Pensava que isto tinha partido Mas parece que não, parece que funciona Eu tenho que voltar rapidamente a casa, pessoal Está a ficar escuro e eu quero finalmente mostrar-vos O que é que nós vamos fazer E como é que nós vamos fazer a nossa Viagem até à lua Portanto, é Vamos dormir no nosso laboratório Por que não? Ok, parece-me Ok, devia fechar isto Completamente Olha o nosso laboratório, pessoal Ele está lindo Está tipo super desenvolvido agora Agora está É brutal É incrível Ok Isto está a funcionar também ao máximo Que é ótimo O nosso shield Ok Vamos talvez só dormir Devavelmente Eu posso só fazer aqui já umas coisas Antes de ir dormir Vocês podem ver que eu fiz compressed iron Agora Pegamos neste iron E Eu preciso de carvão Ok Vamos apanhar isto tudo E vamos fazer aqui Compressed steel Ok Acho que era isto Exatamente Compressed steel Ótimo E aqui deste lado nós vamos fazer outra coisa Eu tive que vou derreter também alguma pedra Precisamos de tochas Exatamente Para fazer tochas de redstone Na realidade só precisamos de 3 Se está ouvindo isto pessoal Eu não estou maluco Eu não Ok Precisamos fazer uma coisa que é chamada Redstone repeater Acho que ninguém nunca ouviu falar disso Certo? Vamos já colocar isto aqui Dentro desta máquina Redstone repeater Precisamos de um diamante Ok Eu tenho um diamante ainda Certo? Ok Um diamante é a única coisa que nós precisamos E ok Está a funcionar Vamos colocar aqui mais carvão também Esqueci-me completamente Estou a precisar de carvão Ah Isto não é bom Ok Pessoal acho que isto vai funcionar Espero eu Eu já vou dormir Eu tenho que ir dormir rapidamente Isto está a ficar perigoso Ah Cá está a advanced buffer Nós conseguimos E é aquilo que nós precisamos para fazer A NASA workbench Eu provavelmente vou precisar de mais Mais diamantes Mas É Pessoal venham dormir comigo Temos cama para todos Boa noite Não dá para dormir é verdade Como é que eu durmo neste jogo? Ah Espera Eu preciso fazer uma Como é que se chamava? Era uma Work Station Eu não sei bem qual era o nome na realidade Mas era aquela backpack Vocês lembram? Daquela mochila que eu tinha Back Adventure backpack Acho que era algo assim Ah Ok Um destes serve Exato Precisamos de ouro Precisamos de Ah Vidro e ferro Ok Temos que fazer aquilo pessoal Porque é a única forma de dormir E de passar a noite Não dá para passar a noite Isto é um problema gigante Enorme Gigantemente enorme Ah Vamos só colocar também isto aqui Fora Pessoal Faz um pouco barulho Eu só estou aqui a tentar plantar Ou tentar colocar a minha roupa a secar Coisa Eu não faço ideia Ah Ah que susto Ok Vamos colocar aqui E temos carne zombie Ok Olha para isso Sol Parece tipo estou a plantar roupa Parece estou a colocar a roupa a secar É tudo a mesma coisa Ok Vamos utilizar agora o offer Que nós já temos Fizemos também alguns Compressed Steel O que é que eu preciso de mais? Ah Vamos fazer Não Por favor para com isso Isso é assustador Ok Nasa Word Bench Isto é o objetivo Já temos quase tudo Faltam as alavancas Ok Eu preciso de pedra Ser Ah não Eu tenho aqui pedra Ok Preciso de colocar só Pouco barulho Porquê que eles não se calam Ok Duas alavancas Porquê Eu só queria pouco barulho E agora só precisamos fazer uma crafting table Também E estamos prontos pessoal Pessoal estão prontos Ah Ou se podiam fazer pouco barulho Será Pessoal estão prontos para fazer a workbench Eu não faço ideia Ah é só fazer isto Certo Ok Colocamos isto assim à volta Isto aqui Ah Colocamos isto aqui Isto aqui Yeah Pessoal estamos a mandar Nas workbench Eu não faço ideia Onde é que vou colocar isto No entanto Será que eu coloco lá em baixo Ou coloco cá em cima Acho que vamos colocar cá em cima pessoal Eu acho que parece-me uma ideia bastante Mais apropriada Nós podemos até tornar isto tipo a nossa Olha para este céu lindo Podemos tornar isto tipo o nosso Lançamento para o céu Lançamento para o céu Isto estou mal Lançamento da nave espacial Ok Pessoal Temos a nossa nave espacial pronta Não temos nada Ok Nós temos aqui esta coisa Que é para desbloquear o schematic São estas coisas aqui Nós primeiro vamos à lua Para desbloquear o schematic da lua Eu já tinha ido numa outra série Eu acho Mas depois Quando vamos à lua Desbloqueamos outro Outro Foguetão Depois de irmos Desbloquearmos esse foguetão Podemos ir até Marte Eu acho que nunca fui a Marte Mas depois quando vamos a Marte Também desbloqueamos outro novo foguetão E depois quando chegarmos Depois acho eu Quando chegarmos a Marte E desbloquearmos esse terceiro foguetão Já podemos ir a qualquer lado Já podemos fazer qualquer coisa Pessoal O que nós quisermos Ok Eu tinha mais qualquer coisa para fazer Eu acho Eu não estou enganado Vamos só arrumar isto Clica no R Ah Uma coisa que nós já podemos fazer Pessoal Uma coisa que nós vamos fazer Os dinossauros vão ficar para o próximo episódio Eu preciso ainda de encontrar cactos Que ainda não encontrei em lado nenhum Portanto Isso vai ser interessante Mas Ah O que nós já podemos fazer É o preparativo de lançamento Nós para isso temos 3 Compressed Iron Eu espero ter aqui Ok Tem aqui ferro comigo Uau Esta tempestade faz-me bem esse barulho Podemos fazer mais 3 disto Ok E acho que é tudo Ok Eu não preciso gastar mais Olha para o ferro que eu tenho que gastar Obrigado jogo Isso é para esta tempestade E fazemos um Rocket Lounge Yeah For Space Program Guidance Ok Temos ali um guia Se nós precisarmos Vamos só ver o que é que se passa pessoal Será que vai acabar o mundo O mundo vai acabar Oh não Pessoal Vocês sabem o que é que está a acontecer Está-se a formar o tornado Não Ok Não me destrua a casa Por favor Está a começar a chover Ok pessoal Temos assim o nosso Lounge Pad Já Ok Vamos só ver como é que aquilo está Ah Ah Que susto Pensar que ia morrer Ok Eu vou morrer mesmo Ok Ah Ok Não consigo fazer aquele truque Ah Olha para o tornado Ok pessoal Eu vou arriscar uma coisa Eu no último episódio Eu não fiz isto Eu estou protegido Eu não perco os ítems Vamos ver o que acontece Eu estou a ser Estou a ser arrastado Não Não leves a minha casa Eu estou a ver os blocos A serem arrastados Ai não Pessoal Eu não estou a mexer em nada Afasta-te da minha casa Afasta-te da minha casa Do meu laboratório Ah Não Não se está a levar as árvores Não 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 Mas É isso Oh Desapareceu Mas é isso Nós vamos terminar por aqui Muito obrigado pela vossa Gubinha Se gostarem esmaga Eu gostei Com a testa Eu conto com o vosso apoio E é Amanhã vai ter novo vídeo Conto-se convosco Por isso mesmo Para tentar jogar os 10 Me lhe gostei Um abraço E até à próxima E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri